É, né, pra todo mundo ficar bem feliz, não foram todos que foram selecionados, tá, gente? Então, vocês podem ficar felizes mesmo. E foi, é, pra quem não sabe o sistema de seleção, o sistema de seleção foi Blind Review, tá? Então, a gente, quem fez a seleção, né, eu e a Larissa, minha mestranda, cadê Larissa, né? A gente, de fato, não sabiam quem eram vocês, né, o André não tá aqui, mas os meninos daquem que conhecem o André, nossos estagiários sabem que ele guardou as sete chaves quem eram as pessoas que tinham, né, o nome das pessoas. Ele inventou os números da cabeça dele e mandou pra gente. Então, é que vocês vão ver, eu não sei se vocês chegaram a ver o número de vocês, mas são os números nada a ver com nada, não tem ordem, enfim, né? Não tem nada a ver com nada, é da cabeça dele, tá? Vocês receberam já, todo mundo sabe em que sala que está? Sim, né, e vocês receberam também que o tempo de apresentação são cinco minutos, a gente dividiu em blocos, tá? De três a quatro trabalhos a serem apresentados. Eu peço que vocês observem o tempo de forma rigorosa, são três pessoas em cada mesa pra ajudar a coordenar, elas estão de posse do certificado, elas vão controlar o tempo, por quê, gente? A ideia é que vocês apresentem a ideia do resumo e a gente debata. Se a gente ficar gastando muito tempo, cada um falando na apresentação, o que é o mais rico da manhã, que é o debate, vai ficar prejudicado. Então, nós vamos apresentar de três a quatro pessoas, vamos abrir o espaço, vamos debater, né, educadamente, obviamente, né, gente? Mas com democracia. E depois a gente vai pra mais um grupo de quatro, depois mais um grupo de quatro, e aí a gente faz uma pausa, vamos almoçar e aí a gente volta às duas horas da tarde pra nossa atividade da tarde, ok? Então, bons trabalhos. Quem não souber em que sala que tá, mas o grupo um é aqui, né, então quem já for do grupo um permaneça. O grupo dois é no décimo andar, então pode pegar o elevador e subir. E o grupo três é lá no prédio anexo, quem não souber, eu sou do grupo três e eu tô indo pra lá agora, é só vir comigo, tá? Então, bons trabalhos. Aqui nesse setor, os presidentes vão se apresentar. Daniel? Aqui nesse setor, os presidentes vão se apresentar. Aqui nesse setor, os presidentes vão se apresentar. Obrigado.